Salve, família! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje eu tô fazendo aí as novidades sobre a nova atualização do Sensei, beleza? Vamos lá tá conferindo o que chegou de novo aí e tem umas dicas bem top que eu quero dar aí pra vocês, beleza? Então vamos lá, cara. Como vocês podem ver aí, ó, a chegada do Poseidon está por perto, mano. Então fiquem ligados, guardem suas gemas, porque o bagulho vai ser doido demais, mano. Se bem que é meio que ilusão, né? Porque no meu caso eu gastei 180 aí no Doku e não consegui, mano, pegar ele, entendeu? Peguei dois Rank S, mas não peguei o Doku. Eu acho isso sacanagem, mano. Mas enfim, né? Fazer o quê? Imagina, 180 no Doku eu não peguei. Imagina um Poseidon, mano. Tem que estar com a bunda virada pra lua, mano. Mas enfim, vamos lá, galera. Tô entrando no game aqui agora, cara. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Vamos por etapas, vamos pelo banner, beleza? Aqui fala sobre o campeonato de Jamiel, né? Eu fiz um vídeo explicando aí um pouquinho sobre ele, mais ou menos, tá bom? Fiz um vídeo de uma composição que vocês podem estar utilizando sem Rank S de veneno, que é bem topzera, tá? Vou fazer outra com outros Rank S pra ver se dá pra dar uma clareada aí na galera que tem algumas dúvidas. Eu sei que muita gente já manja, mas tem gente que não manja. Então aqui, o intuito é ajudar. Se você também já sabe, deixa nos comentários aí sua opinião que também pode ajudar quem tem dúvida, beleza? Então tá, isso aqui já foi. Chegou aí, né? O novo Rank S, né, cara? Muitos falam mal dele, cara, mas assim, eu nunca joguei, então eu não vou criticá-lo, tá bom? Então assim, eu não sei se ele vale a pena ou não, então eu não vou opinar muito nessa questão aqui, tá? Então assim, se você já entende mais dele e acha que vale a pena, é com você. Eu não vou fazer porque eu não tenho nem gema pra isso, né? Torre tudo mudou com as 180 que eu tinha, tá? Então tá bom, então vamos pular aqui. É o novo capítulo, cara, de história principal, muito legal, porque eu já finalizei ali o meu, então eu vou estar fazendo também, então creio que muitos já devem ter o 18 completo também, então vai dar uma adiantada aí nos capítulos, tá bom? Então, bacana. Chegou também um novo eventinho da sereia, vamos estar vendo isso aqui também. Realize invocações temáticas e ganhe recompensas. Incrível, esse daí é aquele evento temático, tá? Chegou novos cosmos aqui, né? Beija-flor e víbora de chifre. Cara, esse víbora de chifre é um absurdo, então eu vou estar falando isso pra vocês, vou estar falando isso pra vocês. É um absurdo, cara. Esse cosmo faz o Afrodite ser, assim, dá um upzinho nele. Um exemplo, se ele estava no Rank A, numa tier list, ele vai, ele sobe um, ele vai pra Rank S, entendeu? Então, assim, dá um up legal mesmo essa víbora de chifre, vale muito a pena você pegar ela, eu recomendo. Eu vou estar mostrando pra vocês. Chegou um novo visual aqui do novo Rank S, tá bom? Isso aqui é mais pra quem curte aí, tá? Eu não vou pegar, eu nem quero, não posso também. E é isso, tá? Deixa eu pegar, finalizamos aqui. Vamos ver os cosmos, cara? Vamos ver o que corre esse cosmos. Chegou, então, no caso, o Estelar, né? Que é o Beija-flor, né? Ele tá aí no altar. Se eu não me engano, é segunda, quarta, sexta e sábado. Se eu tiver errado, vocês deixem aí nos comentários, tá? Ele dá aí ataque cósmico e velocidade. Tendo os três aí, ele dá 5% de ataque cósmico, tá bom? Então, assim, não é 10%, vai ser 5%, né? Mas é um bom cosmo pra personagens aí que tem ataque cósmico que necessita. Eu acho que um Saga ia ficar muito bom com esse cosmo aqui. E outros também, mas o que me vem na mente no momento é o Saga com esse Beija-flor que ia ficar bem topzera, tá bom? Então, vamos ver aqui o lendário, cara. Que, poxa, eu tenho que pegar esse cósmico, cara. O efeito dele aí é ataque físico e cósmico. Ou seja, serve pros dois, mano. Então, mas eu acho, na minha opinião, que comba mais com o Afrodite. O efeito especial dele aí causa 40% de dano adicional a cavalheiros que já tenham realizado uma ação nesta rodada. Então, se o Afrodite ficar por último, será que ele pega essa porcentagem de todos? Ou tô falando besteira? Causa 40% de dano adicional a cavalheiros que já tenham realizado uma ação nesta rodada. Então, eu acho que tem que consumir energia, certo? É, porque senão ia ficar muito apelão. É, entendi, entendi. Então, tipo assim, se o Afrodite tá em último, no segundo turno, todos usaram um ponto de energia, então, tipo assim, 40 vezes 4, eu acho que deve ser isso. Porque se for pegar de todo mundo, eu acho que vai ficar muito apelão esse cósmico, cara. Eu acho que é isso, mas se eu tiver, se eu falei besteira, deixa aí no comentário pra gente entender junto. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é isso. O Afrodite tá em último. Aí, no primeiro turno, um usou o ponto de energia, dois usou, três usou. Beleza. Então, o Afrodite, ele pode dar aí esses, essa porcentagem de dano vezes 3. É isso? Se não for, eu não entendi nada desse cósmico, mas ele apelão é. Eu vi um vídeo gringo usando ele, que deixou ele muito topzê, mano. Beleza. É, como adquirir esse cósmico, eu ainda não sei, tá bom? Eu não sei se vai vir no Altar. Eu não vi ainda a loja de mercado lá de cash. Pode estar lá, não sei também, né? Mas vamos ver outras coisas aqui pro vídeo não ficar muito longo, beleza? Capítulos do Poseidão. É, aquele banhozinho lá da sereia, né? Nós vamos estar obtendo aí 30 fragmentos. Eu acho que nós vamos conseguir recrutar. O jogo vai dar pra gente esse cavaleiro, essa cavaleira, certo? E nós temos que mudar o capitão lá, seguido a dica aqui, tá bom? Cadê a dica aqui? As armaduras deles são coloridas como o oceano e eles estão liderando um grupo de maio e tem cor de cabelo em comum. Encontre-os e nos lhe concederemos recompensas incríveis. O que falaram pra mim que pode ser o Isaac, o Iô e o Sorento, tá? Pode ser um desses três. Então vamos lá testar? Calma aí. Deixa eu trocar aqui, o capitão. Quem vai vir primeiro? O Isaac. O Isaac apareceu primeiro, então vai o Isaac. Confirmar o Isaac. Vamos voltar lá no evento. Vá para a cidade. Aqui ele vai automaticamente. É só você sentar, relaxar, beber sua agulha pra você ficar hidratado e com a pele mais bonita. É isso mesmo, galera. Vamos ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Ganhei a gemazinha avançada, duas gemas comum e 30 fragmentos aí da sereia. O jogo vai dar a sereia pra gente. Isso já não temos mais dúvidas. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu só ver como é que ficou lá a questão do visual. É, o visual tá aqui. 1.200. É legalzinho, mano. Pra quem curte, né? Dá uma porcentagem aí de Isaac Cosmo pro PV. Eu nunca cheguei com esse cara. Eu não sei se ele é bom, se ele é ruim. Vamos ver se aquele Cosmo tá aqui, cara. Não. Não. O Cosmo não tá aqui. Ele deve vir no altar, mano. Eu acho que esse Cosmo deve vir no altar. Quando eu não sei. Vamos ter que ficar monitorando aí pra isso. Mas que vale muito a pena, vale. É, não veio aqui. Ou veio. Da última vez, a Felina veio num pacote desse aqui. Mas aqui não diz nada. Quem comprar um desses pacote aqui e se realmente vir aquele Cosmo lá, dá um toque aí, galera. Fala aí no comentário ou lá no grupo do WhatsApp. Beleza? Então, é isso, cara. Nova atualização. Como eu falei pra vocês, o jogo vem progredindo bastante. Pô, mano. Mas o jogo é mais pay to win. Galera, para e pensa. Todo jogo tem que ter uma fonte de renda, entendeu? Então, assim, não podemos criticar quem gasta. Mas também, assim, o jogo ele tenta... Eu acho, na minha opinião, que ele tá equilibrado, cara. Tá equilibrado. Então, tipo assim, quem gasta tem suas vantagens. Mas quem não gasta também dá pra jogar e dá pra ficar entre os tops, cara. Lógico, você não vai pegar top 1 porque é meio que absurdo, né? Tem pessoas que gastam bastante pra pegar top 1. Então, tipo assim, mas quem não liga muito pra isso consegue jogar tranquilão. E fazer suas coisas de boa dentro do jogo, beleza? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado das novidades. O jogo tá progredindo bastante. Eu tô gostando do rumo que o jogo tá tomando. Ele não tá estagnado. Ele tá sempre em constante evolução. E é isso, mano. É isso que precisamos pro jogo tá sempre evoluindo. E nos prendendo ao jogo, beleza? Então, tamo junto. Um abraço. Até o próximo vídeo. Se você gostou, deixa like. Se você não gostou, deixa aí sua crítica. É construtiva pra eu estar colhendo. Sempre tá trazendo o melhor conteúdo pra vocês, beleza? Tamo junto. Um abraço. Até o próximo vídeo. E fui!